Somos tão pequenos e mesmo assim Deus nos enxerga, derrama inúmeras bênçãos todos os dias. Por isso Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, por mais um dia de vida e por continuar a nos dar forças para seguirmos o nosso caminho. Por isso Senhor, obrigado. Obrigado por estar conosco até mesmo quando menos merecíamos. Por nos conceder inúmeras graças, por nos perdoar e principalmente por não desistir de cada um de nós. Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui no canal Eviva. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. É sempre uma grande alegria, uma enorme satisfação ter a sua companhia neste nosso encontro, neste início de noite. Assim, desejo para você uma noite feliz, aconchegante, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria. E que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua família, seus amigos, seu lar. Que você possa ter uma boa noite de sono e que seja abençoado por Deus. Assim, eu lhe convido agora para juntos orarmos com muita fé. Obrigado Senhor, por mais um dia, mais um dia em que venci com a Tua graça, Senhor. Mais um dia, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, me acompanharam e me sustentaram até aqui. Senhor, esta fé que tenho em Ti, que me faz confiar que, mesmo que muitas coisas, muitas coisas, sim, ainda não aconteceram em minha vida. Mas sei, Senhor, que Tu estás cuidando de mim, ensinando que a espera é necessária para o meu crescimento e nas Tuas promessas. Posso descansar, meu coração? Enche, Senhor, a minha casa. Enche a minha vida nesta noite com a Tua paz. E continua nos guardando sempre debaixo da Tua proteção. Assim, Senhor, é com muita fé que eu lhe digo, eu e minha família nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente descansamos. Diremos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, em quem confiamos e não temeremos mal algum. Com autoridade e fé, já anulamos todo o mal no poder do nome de Jesus. Anulamos e somos livres do laço do passarinheiro, da peste permiciosa, do terror noturno da seta que voa de dia e da peste que se propaga nas trevas. Da assolação do meio-dia e de toda a possibilidade de catástrofes. Ainda que habitemos no meio de um povo mau, sem temor de Deus e corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso favor e seremos livres do mal. Somos tão pecadores quanto os construtores que morreram soterrados na queda da torre de Siloé. Porém, decidimos fazer do Senhor nosso socorro e fortaleza. Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos expostos ao pecado e à maldade num mundo corrompido pelo sistema da iniquidade, mas pela fé no sacrifício de Jesus e no ministério do Espírito Santo, decretamos que, praga alguma, chegará à nossa tenta. Mal algum nos acontecerá. Falamos para a nossa alma. Aquele que crê, descansa. Alma, alma, ouça-me minha alma, em nome de Jesus eu te ordeno. Entre na sala do banquete e descanse no Senhor. Lembre-se dos livramentos e bênçãos do passado. Silêncio aos sons da minha alma, para que as faculdades do meu espírito sejam ativadas no poder do Espírito Santo e eu possa ouvir os sons celestiais. Agradecemos novamente, Senhor. Muito obrigado, pois entregamos esta oração na certeza sempre da vitória. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu submeto minha mente e minhas atividades durante o sono à operação única do Espírito Santo. Amarro todos os poderes das trevas e proíbo-lhes de operar em meu sono ou em qualquer parte de meu subconsciente. Senhor Jesus, tomei conta também do meu inconsciente e que eu tenha um sono e sonhos abençoados. Amém. Muito obrigado pela companhia, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe e deixe nos comentários a sua participação. Passe um grande abraço e fique na paz de Deus.